O Botafogo é o grande campeão, é um sentimento diferente, é que ninguém entende, o bota é fogo, é campeão, é campeão, é campeão. Fala galera do Almanac Botafoguense, boa tarde, um ótimo domingo, hoje tem Botafogo, mas antes, estamos aí num clima, né, da chegada de mais um estrangeiro pra vestir a nossa camisa, Salamão Calu, mais um craque. E olha que legal, o grande sócio benemérito Luiz Felipe Carneiro trouxe aqui pra gente outros estrangeiros que também vestiram a camisa do fogão. Lembrando que o ano que ele fala pra cada um é o ano de chegada, né, que começa aí a trajetória deles no Botafogo. Então pessoal, não vou esticar muito não, vou passar aqui a palavra pro nosso ilustríssimo botafoguense Luiz Felipe Carneiro pra lhe trazer aqui a lista de muitas e muitas outras feras estrangeiras que vestiram a camisa do glorioso. É com você então aí Luiz. Olá amigos do Almanac Botafoguense. Hoje tivemos a chegada do atacante marfinense Calu pra jogar no nosso Botafogo. Desde o início do futebol no Botafogo até hoje, há um total de 70 jogadores estrangeiros que envergaram a camisa do Botafogo. Os dois primeiros campeões em 1907 foram o goleiro Ernest Coggin, inglês, e o escocês Miller, ponta direita. Em 1908, Hugh Edgar Pullen, inglês, zagueiro, integrou a equipe botafoguense. No ano seguinte, em 1919, o atacante inglês Jack Monk fez parte do nosso elenco. Em 1916, Clebshaw, atacante inglês, atuou também. Em 1924, tivemos o argentino Ruiz, atacante. Em 1934, Patesco, que era polonês, se naturalizou brasileiro. Detalhe importante que Patesco integrou então uma das equipes do tetracampeonato. 1932, 1933, 1934, 1935. Ele jogou em 1934. Basso, argentino, zagueiro argentino, jogou, inclusive, com o Nilton Santos, em 1950. Lugano, goleiro argentino, jogou em 1955. El Lobo, Rodolfo Fischer, atacante argentino, jogou em 1972. Alves, goleiro uruguaio, atuou em 1987. De Lima, do Uruguai, atacante, em 1987. São os anos em que eles chegaram ao clube, né? De León, zagueiro uruguaio, chegou em 1991. Castijo, uruguaio, goleiro, chegou em 2008. Euloco, Abreu, uruguaio, atacante, campeão em 2010. Herrera, também, atacante argentino, também em 2010. Carly, zagueiro argentino, chegou em 2016, foi campeão em 2018. Montijo, argentino, meia, chegou em 2017. Catito Fernandes, é o nosso goleiro atual, paraguaio, chegou em 2017. Honda, recentemente chegou, o japonês Honda, meia, chegou já nesse ano, 2020. E agora, como falei, Calu, da costa do Marfim, atacante, chegando hoje ao Botafogo. Eu procurei destacar, dentre os 70 jogadores, aqueles assim que teriam sido os mais significativos estrangeiros atuando pelo Botafogo. Botafogo, campeão de três séculos.